Salmos 18 Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos para o cantor Mor. Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico, ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Um eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Dois o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Três invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quatro cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cinco cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Seis na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sete então, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Oito do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu o fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Nove abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Dez e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Onze fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Doze ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva, e as brasas de fogo. Treze e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Quatorze despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Quinze então, foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Dezesseis enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Dezessete livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Dezoito surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Dezenove trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Vinte recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Vinte e um porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vinte e dois porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Vinte e três também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Vinte e quatro pelo que me retribuiu-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Vinte e cinco com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Vinte e seis com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Vinte e sete porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Vinte e oito porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Vinte e nove porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Trinta e o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Trinta e um porque, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Trinta e dois Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Trinta e três faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Trinta e quatro adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Trinta e cinco também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Trinta e seis alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Trinta e sete persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumido. Trinta e oito atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Trinta e nove pois me singiste de força para peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Quarenta deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Quarenta e um clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Quarenta e dois então, os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Quarenta e três livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações, um povo que não conheci me servirá. Quarenta e quatro em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Quarenta e cinco os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. Quarenta e seis o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Quarenta e sete é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Quarenta e oito o que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Quarenta e nove pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Cinquenta é ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre.